Pobre mas livre gauchito No sol a sol sou o que sou Pois nem Dom Pedro II Não pôde o senhor de um mundo Dobrar o meu bisavô Com esta alma guapa nos tentos Debaixo do meu sombreiro Pelo poder e o dinheiro Nunca ninguém me levou Pois nem o taura Castilhos Famoso pelos codilhos Pôde voltear meu avô E ao tranco do meu lubuno Passam por mim caros finos Com espertos e ladinos Que a escovação embilchou Sigo às vezes sem nenhum cobre Sem que a secura me dobre E se meu velho está índio pobre Porque a ninguém se dobrou Deus velho dá o sol também A quem sabe ser Torena E não suporta a cadena De feiticeiro ou pagão Não me enredo nessas trampas E vou cruzando estes pampas Só escravo do coração Só escravo do coração Amigos Quando eu me for Ao país do eterno ouvido Fica aqui este pedido Antes que a morte comande Ponham-me ao peito sem chucho O santo trapo gaúcho Da tricolor do Rio Grande Da tricolor do Rio Grande O santo trapo gaúcho Da tricolor do Rio Grande qual é a minha varã Da tricolor do Rio Grande Amém.